E depois do baile funk, eu vou quebrar teu pau Na horizontal, na horizontal Tu por baixo, eu por cima, olha que sobrenatural Na horizontal, na horizontal As menina aqui do baile já tão sentando legal Na horizontal, na horizontal Vem quebrando de ladinho, vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho O pau vai quebrar! Vem quebrando de ladinho, vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho O pau vai quebrar! E depois do baile funk, eu vou quebrar teu pau Na horizontal, na horizontal Tu por baixo, eu por cima, olha que sobrenatural Na horizontal, na horizontal Sentando ela quebra, 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 quebra Quebra pau, quebra pau, quebra pau, quebra pau Quebra pau, quebra pau, quebra pau Na horizontal Quebra pau, quebra pau, quebra pau Quebra pau, quebra pau, quebra pau Na, na horizontal E depois do baile funk, eu vou quebrar teu pau Na horizontal, na horizontal Tu por baixo, eu por cima, olha que sobrenatural Na horizontal, na horizontal Na horizontal, na horizontal As menina aqui do baile já tão sentando legal Na horizontal, na horizontal Vem quebrando de ladinho 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 Sendo sentando ela quebra Quebra pau Quebra pau Na horizontal Quebra pau Quebra pau Na horizontal